Quando aquele ano que a gente foi campeão, em 89, o primeiro jogo quase sempre era colaria na Rua Bariri, sempre. Parecia que o Botafoguense tem umas premonições, assim. Aquele ano, começou com muita gente de fora sem conseguir entrar, tão lotado que estava o estádio. Eu voltei com o Afonsinho nesse dia, gente. Eu assisti, fui para a casa de um pessoal que estava ali, quando veio o ônibus do Botafogo, e eu, para, 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 para. Aquela coisa de bêbado, chato. Para. Aí, o Espinosa fala até hoje que ele vive. Eu falo, não, esse pode entrar. Fogo, fogo, vamos ser campeão, abraçamos. Aí, o Espinosa falava pra mim, ele fala que toda vez que ele lembrava do título, ele lembrava de mim, que ela ficou como uma marca na cabeça dele. Aquele encontro. E parecia que a gente adivinhava, que foi dando tudo certo. Aquele time ali, ganhando 1x0, tudo apertadinho, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Até chegar naquela gloriosa final. Estava no Maracanã, obviamente. Bom, estava nos dois, né? Porque foi no domingo e na quarta, né? A gente foi campeão à noite. Na quarta-feira à noite. E, caraca, rapaz, eu me lembro que, eu falei, porra, não é possível. A raiva que eu já tinha do Zico. Porra, o cara está saindo. Aí aparece uma chance dele bater uma falta e ele volta para bater a falta. Eu falei, não, 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 não. Baixei a cabeça assim. Tinha um lugar no Maracanã que eu gostava de ver jogo lá em cima, que tinha uma brechinha assim, que ao invés de eu ver o jogo, eu ficava olhando só o nosso goleiro. Então, quando ele estava assim, eu estava feliz. Quando ele começava a ficar... Eu falava, meu Deus, a falta do Zico, eu não quis ver o Zico batendo ao sol nem de longe para ver. A mulher ganhou. Fez esse gol. Pô, foi muito bom aquilo. Você falou que o Spinoza olhava para você e lembrava de 89. Eu lembro muito de 95. Tem uma imagem muito clara. Como é? Fala. Como é que foi a comemoração depois de 89? Foi boa. Foi boa. O jogo foi na quarta, correto? Voltou quando para casa? Eu falei... Eu falei... Eu falei que o cara conseguiu... Eu falei assim... Eu só tomei um porre na vida. Foi em 89. E até hoje eu só estou curando a reta. Teve de tudo ali. Quando eu... Ah, encontrei dentro do túnel, os carros parados. Pê, 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 pê. Muzinando aí um carro com o Zico. Puta. O Zico. O Zico com a família. O Zico estava... Nossa. Aí eu abro aqui e ele... Pô. Aí a dona Sandra dirigindo, ela abriu assim, eu só falei para ele. Fogo. Aí depois veio. Aí veio aqueles torcedores mais altados. Eu... Sai, 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 sai. Eu vou deixar o cara em paz aqui. Nossa, que azar do cara. Parar no túnel. É, no túnel. Tudo engarrafado. Estava tudo parado. A PM me parou, deu uma dura. Que eu não sei porquê. O cara nunca tinha tomado uma dura que o cara queria... Tirou os bancos do Fiat. Um Fiat, eu não sei o que eu disse. Tirou o banco. Aí eu olhei para ele. Eu falei, esse cara é flamenguista. Eu falei, você está procurando o quê? Gol do Maurício? Você não vai achar... Aí quase que eu fui preso por desacato. Meu caralho. Aí foi foda. Que maravilhoso. E o gol do Maurício.